O governo do estado do Ceará, em parceria com a prefeitura de Calcaia, entregou ontem, segunda-feira, 24 quilômetros de estrada pavimentada no distrito de Sídios Novos, lá na zona rural do município de Calcaia. Essa obra é a ação do programa municipal Bora Pavimentar, que conta com o convênio com a superintendência de obras públicas, a SOP, do estado do Ceará. O evento foi comandado pelo governador Mano de Freitas, que destacou a importância da execução de obras de mobilidade para aqueles que vivem mais afastados dos centros urbanos. Com as melhorias realizadas no distrito de Sídios Novos, as seguintes comunidades foram beneficiadas. A Agrovila, a Lene Paz, Lavras, Assentamento Santa Bárbara, Capine, Vila dos Pescadores, Lagoa do Mari, três lagoas, Assentamento Nova Arais, Assentamento Lagoa da Serra. É um investimento de pouco mais de oito milhões de reais. O prefeito de Calcaia, Vitor Valim, ressaltou a parceria com o governo do estado para que a obra pudesse se tornar realidade. Ao todo, esse programa Bora Pavimentar está levando cerca de 140 quilômetros de pavimentação na zona rural de Calcaia. O investimento é de 25 milhões por parte do governo estadual e 2,1 milhões por meio do município. Intino Veheira, que é o superintendente da SOP, salientou que as diversas ações do governo do estado, em parceria com os municípios, proporcionam novas obras para o futuro do povo searense. Essas são estradas que ligam a zona rural lá do município de Calcaia. Não parece, mas Calcaia tem zona rural, né? O único município que não tem interior, assim, zona rural é Fortaleza. Todos os outros possuem, mesmo que minimamente, zona rural, né? E Calcaia não é diferente. E esse programa está levando asfalto às comunidades, aos distritos, essas comunidades que ficam na zona rural do município de Calcaia. Olha que bonito, né, gente? Que beleza. A imagem vai subir e vai mostrar esse sertão verde maravilhoso, né? Eita, sertãozão bonito. Coisa maravilhosa, né? E essa estrada vai trazer muito, mas muitos benefícios para os moradores ali daquele trecho. O governador, a Bando de Freitas, conversou com a imprensa, falando sobre esses investimentos. Vamos acompanhar o que diz o governador do Estado do Ceará, o Bando de Freitas, na tela, meu patrão, solta aí, vai. Olha, aqui é um momento de muita alegria, de uma parceria com a Prefeitura de Calcaia. Está entregando a pavimentação aqui nos Sítios Novos, assentamento de Santa Bárbara, comunidades vizinhas, para que o povo tenha o direito de ir para onde quiser, de ter uma estrada em condições. Investimento muito importante para a saúde do povo, para o agricultor que produz, que vai vender seu produto, para o lazer. Aqui nós temos em Calcaia o programa do ônibus de graça. As pessoas vão poder ir de ônibus, voltar. O povo do sertão ir para a praia, numa estrada com asfalto, ter o seu lazer com a sua família. Mas eu sei que, fundamentalmente, é ter a comodidade de ter uma estrada asfaltada. De um sonho de muitas gerações, muito mais de 10, de 20 anos sonhando. Sabe, pessoas que já não acreditavam que ia acontecer, mas essa parceria do nosso governo com o prefeito Vitor Valim fez esse sonho se concretizar. E aqui em Calcaia, são praticamente 100 quilômetros de obra nesse nível para o povo de Calcaia, que tanto merece. Ou seja, o prefeito Vitor Valim lembrou de verdade do povo do sertão. E tem feito assim também na praia, com os espigões, com o mercado das Malvinas, com a Jurema, com o centro. Ou seja, ora para todos os espaços da cidade, mas sempre lembrando também do povo do sertão, do agricultor. Isso nos enche de alegria, nos enche de orgulho. E ver aqui hoje o povo satisfeito, feliz por essa entrega, nos enche de alegria o coração. Nós temos mais de 800 milhões de investimentos em estrada no estado do Ceará, para várias cidades, para distritos, para as comunidades. Eu vim do interior, eu passei minha vida andando em estrada de terra, visitando agricultores, trabalhando com agricultores. E eu sei muito bem o que significa uma pessoa não ficar num carro atolado, sua família alguém doente, ter que levar para um hospital e a estrada não ter acesso. Agora, como nós estamos no inverno, com chuva forte, graças a Deus, alguém vai ter uma produção, querer vender essa produção. E aí tem uma dificuldade do frete, porque fica mais caro, porque a estrada não serve. Então, só melhora a qualidade de vida da população. Melhora a vida dos estudantes, melhora a vida das famílias, melhora a vida de quem produz, melhora a vida de quem, por acaso, fica doente. E melhora também para a família poder passear. O nosso povo também tem o direito de trabalhar, mas também tem o direito de ter o lazer. Aqui em Calcaia, para a alegria do povo, tem um anjo de graça. Então, o povo do sertão vai pegar esse anjo e ir para a praia com sua família, se divertir. É só melhoria de qualidade de vida. A imprensa, logo após, a solenidade marcada lá no sertão de Calcaia. Nós também conversamos com o prefeito da cidade, Vitor Valia. Acompanhe. O impacto de qualidade de vida para o povo. Então, o povo do sertão que antes era abandonado, hoje ele chega na sua casa e vai para o seu destino de trabalho, seja no centro, seja no litoral, de forma digna, sem estar levando poeira. Então, é essa dignidade que o governador Armando de Freitas e a prefeitura estão levando para o povo. Então, seja o povo de qualquer localidade do sertão, mais de 100 quilômetros que está chegando de dignidade. Isso que faz a diferença. Qualidade de vida. É o cidadão ter o seu direito de ir e vir. Com ônibus gratuito e estrada boa, eu acho que facilita muito a vida do povo para buscar o seu sustento. Eu quero que nos próximos lançamentos da prefeitura, o meu governador esteja aqui, que eu fiquei feliz do povo estar aqui abraçando e feliz. O mais importante é ver que isso está deixando o povo feliz e com qualidade de vida. Isso que faz a diferença para o gestor. Tenho certeza que ele está alegre, ele tem muitos anos de vida ainda na vida pública. E eu que estou saindo dia 31 de dezembro, saio também com a tranquilidade de dever cumprido. O Vitor Valim diz isso porque não vai ser candidato à reeleição. Ele vai literalmente deixar aí, portanto, a prefeitura e ao que tudo indica, o candidato lá em Calcaia do governo a suceder aí, portanto. O Vitor Valim é o Catanho, Valdemir Catanho, que inclusive foi exonerado. Augusta Brito é a nova secretária de articulação política no lugar de Valdemir Catanho. O Catanho vai ser candidato na Calcaia, na vaga aí de Vitor Valim, eu digo na vaga de reeleição e apoio do governo e tudo mais, né? Lá na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Falando um pouquinho sobre política, o governador Mando de Freitas, nessa mesma entrevista, os repórteres indagaram ele sobre a escolha, na verdade, a votação do Partido dos Trabalhadores no domingo, um dia antes, e sobre os novos rumos aí do Partido dos Trabalhadores até o próximo dia 21, quando deve indicar o nome de Evandro Leitão à candidatura na prefeitura de Fortaleza. Vamos acompanhar, solta aí. A participação de quase 6 mil filiados do PT de Fortaleza. Para mim é um orgulho ter um partido que as pessoas vão lá, escolhem seus delegados e estão interferindo diretamente qual é o candidato, candidato que eles gostariam de ter. Então nós tivemos uma votação, vamos ser escolhidos agora os delegados, e nós vamos aí até dia 21 de abril ter muita conversa, muito diálogo. Eu acho que nós passamos por uma etapa. O diálogo vai permanecer para buscar construir um consenso, para encontrar um nome que não seja consensual ou forme uma ampla maioria para escolher a candidatura do PT de Fortaleza. Eu vou participar do processo para buscar construir no diálogo, para tentarmos encontrar uma candidatura de consenso ou de ampla maioria. Mas eu vou participar ajudando e favorecendo ter a construção do consenso, não fazendo qualquer indicação, porque eu acho que não me cabe fazer, assim como não fiz até aqui, indicação de nome A ou B. Eu sempre disse que a gente decidisse a base partidária e as correntes com a sua liderança, buscando construir um consenso progressivo.